Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e hoje eu vou lançar aqui um desafio, que é o desafio do BGG Top 100. Eu quero saber, você, quantos jogos do Top 100 do BGG você já jogou, mas já jogou mesmo. Então eu vou fazer aqui ao vivo, contando com vocês. Vou pegar inclusive aqui uma lapiseira para ir marcando, porque eu não lembro direito. Mas aí vou fazer aqui com vocês. Então se você está curioso, quer ver aí o desafio, continua assistindo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom galera, então vamos lá. Está aqui minha tela aqui no Top 100 do BGG. Lembrando que isso aqui pode variar, então no momento que você fizer pode ser que mude alguma ordem, alguma coisa aqui. Bom, o primeiro Brás, Birmingham, não joguei ainda, joguei o outro. O Pandemic Legacy Season 1, eu joguei. Joguei só três partidas, mas joguei, então vou marcar aqui. Deixa eu me posicionar melhor. Vamos lá. O Gloomhaven, infelizmente não joguei, um que eu gostaria muito de jogar. Ark Nova, adoro. Inclusive tem vídeo aí da expansão no canal. Twilight Imperium, também é um que eu tinha vontade, mas pelo fato de ser muito demorado, acabei nunca pegando para jogar. O Terraforming Mars, com certeza. O Dune Imperium, ainda não também. Outro que gostaria. Gloomhaven, Jaws of the Lion, também não. War of the Ring, gostaria. Rebellion, sim. Foi um jogo que eu adorei, mas que acabei passando por ser um jogo demorado ali, de dois jogadores. Era difícil de botar na mesa. Spirit Island, adoro. Inclusive estou esperando aí a expansão do último KS. Eu já estou em cinco aqui. Gaia Project, foi um jogo que eu cheguei a ter também. Joguei algumas partidas, não era muito a minha pegada. Acabei passando. Twilight Struggle, infelizmente não. Through the Ages, também não. Nem o digital, mas estou contando só o físico aqui. Great Western Trail, infelizmente também não. Castles of Burgundy, fiz aí o vídeo da versão Special Edition, top. O Scythe, é um jogo que acho que eu já falei aqui que eu não curti muito, mas já joguei. Seven Wonders of War, também. O Eclipse, eu cheguei a jogar, acho que é a primeira versão, então não vou contar essa daqui. Talvez apareça mais para frente aí na lista. O Breslancashire, já joguei. O outro que não. Nemesis, sim, joguei uma partida só de Nemesis, curti num evento. O Clank, eu adoro o Clank, mas essa versão Legacy eu não joguei ainda. Concórdia, joguei uma partida, faz tempo já, mas já joguei. O Fist of Odin, outro que eu gostaria bastante de jogar. Sei que ele é meio pesadinho aí, mas gostaria. Mas não joguei ainda. O Wingspan, também é um aí que é meio polêmico, sei que muita gente adora. Não é dos meus preferidos também, mas já tive na coleção. O Terra Mística também já joguei. Não muitas partidas, mas já joguei. E Arkham Horror Card Game também, ainda não. O Lost Ruins of Arnak. Sim, adoro. Com isso aqui a gente chega em 15, estou aqui no 27. Estou aí no 50%. Um pouquinho a mais de 50%. 28. O Great Western Trail. Ainda não, também o Ruti. Amor Ruti. Então, mais um. Orleans, é um jogo aí mais puxado para o Euro, que eu gosto bastante, por ter uma mecânica, um pool building ali, meio diferentoso. Mage Knight, do coração. Everdell. Também peguei a caixa grandona, né? Não cheguei a jogar nas primeiras versões, mas cheguei a fazer um unboxing aqui do canal. Gostei muito também. Barragem, ainda não. Too Many Bonus. Gostaria de conhecer, também ainda não. The Crew. Mission Deep Sea. Não joguei essa versão, joguei a outra versão, então não vou contar. Viticulture Essential Edition. Sim, tive aí a versão quando saiu no Brasil. É um dos meus... Assim, digamos assim, eu não sou tão fã de alocação de trabalhadores, mas assim, dos jogos assim, que é aquela alocação clássica de trabalhadores, o Viticulture é um dos que eu curto mais. Então, nisso a gente chega em 20. Frosthaven, ainda não. Food Chain Magnet, também não. Marvel Champions, também de coração. Ainda não tenho todas as expansões, mas tenho pegadas novas, tenho jogado, tenho curtido bem mesmo. Pax Pamir, é outro que eu gostaria de jogar, ainda não. Underwater City, sim. Sempre tem aquela briga do Underwater versus Terraforming. Pelo menos no ranking aqui, o Terraforming está levando a melhor, mas o Underwater não faz feio, não. Está no top 100 aí. Marquei aqui. Puerto Rico, já joguei muito tempo atrás, bem lá no comecinho do hobby. O Caverna, ainda não. O Cascadia, também adoro. Está entre os meus mais jogados aí, recentes. Blood Rage, gosto bastante também. Faz a gente chegar aqui no 25. Olha, estou mais ou menos um pouquinho acima da metade aí. Vamos ver como é que chega no final. O Anachrony, o Hit ainda não, o Anachrony Sim, também gosto bastante. O On Mars, vi num evento, quase joguei, mas não cheguei a jogar. O Chronicle, aquele jogo antigaço ali. Eu já vi num evento, já brinquei, mas assim, de jogar uma partida inteira, ainda não. Então, não vou contar. O Agricola, versão das antigas, já joguei. Uma vez só também, mas já joguei para conhecer. O Pandemic Legacy Season Zero, esse ainda não. Sleeping Gods, esse aí é um dos que está na minha lista para jogar logo. É um dos que eu quero bastante, mas ainda não experimentei. Adoro jogos neste estilo. Kanban, também ainda não. Opa, vou horta aqui. Outra vez o Pandemic Legacy, só que na Season 2 também não joguei. Só joguei algumas partidas da Season 1. Mansions of Madness, também curto bastante. Não tenho mais, mas já tive ali todas as expansões. O Lisboa, ainda não. Maracaibo, também ainda não. Zolkin, é um que eu gostaria muito de jogar, mas ainda não. Power Grid, também não. Ixi, uma sequência aqui de não, hein? Quarks of Quedinburg. Esse aqui é queridinho ali do Pumper, também. Ainda não joguei. Gostaria de experimentar. Clans of Caledonia. Sim, já joguei. Na época que ele estava lá no Hype, né? No lançamento, cheguei a jogar. O Le Havre, também já cheguei a jogar. Uma vez só, também. A Paladins of the West Kingdom, ainda não. Cthulhu, Death May Die. Esse aí é para o meu amigo Felipe. Adoro esse daí. Também não joguei ainda. Quem sabe um dia eu jogo lá com ele. Star Wars Imperial Assault. Esse eu gostaria muito de experimentar também. Ainda não. Eita. Ah, tá. Cadê? Galerist, estou aqui. Também não. Grand Astral Hotel. Também não. E o The Crew. Esse aqui, acho que é o primeiro, né? Esse aqui eu joguei, sim. Eu tenho. Curto bastante. Max vs Minions. É um jogo que eu tenho. Tá lá. Tá no Brasil. Adoro. Infelizmente, é um jogo aí que teve uma tiragem meio limitada e tal. Talvez não tenha reprint mais. Mas é muito bom. E é uma pena que ele tenha um público mais limitado aí. Que tenha acesso a jogar ele. Obsession, ainda não. Android Netrunner, outro que também gostaria de jogar, ainda não. Kingdom Death Monster. Também um jogo gigante. Já vi na mesa. É lindo. A vontade não faltou. Mais oportunidade, ainda não. Azul, claro. Já joguei. Né? O Agrícola. A edição revisada. Eu joguei e foi a antiga. Então, essa aqui eu não vou contar. Race for the Galaxy. Sim. Acabei não ficando com ele, né? É um jogo um pouco difícil de botar na mesa, mas curti. Eclipse. O antigo. Esse eu joguei uma partida. Inclusive, foi um dos primeiros board games que eu joguei. Quando conheci ali os jogos modernos ali. Five Tribes. Achei um jogo meio diferentoso. Bem legal. É o Aeons End. Também não joguei ainda. O Clank. O clássico. Esse aí, com certeza. Também adoro. Joguei ele esses dias. É... Fields of Air Arley. Não sei. Até o... Outros nomes estão tão hard agora, hein? Até o Tchutchucão, né? Que a gente chama, né? O Tchutchucão. Também não joguei ainda. Né? Through the Ages aí. Outro também. Ainda não. Né? Beyond the Sun. Também não. Lords of Waterdeep. Já joguei. Assim, achei uma alocação de trabalhadores ok. Mas também não me encantou. Igual encanta vários aí, né? Viagem de Marco Polo. Puta, era um jogo ali que a galera, quando eu estava em São José dos Campos, a galera jogava muito assim, mas eu acabei nunca jogando. Dominant Species. Outro clássico que eu nunca joguei. Robson Crusoe. Sim, já joguei. Inclusive, estou esperando a edição especial aí do Kickstarter. Deve chegar logo. Gosto bastante também. Seven Wonders. Sim. Com certeza. Oaths. Oathsorn. Into the Deepwood. Ainda não. Search for Planet X. Também já ouvi. Estou ouvindo muita galera falar. Não tive a oportunidade de jogar ainda. El Grande. Outro clássico que eu ainda não joguei. Tainted Grey. Outro jogo grandão aí que eu acabei não jogando. Architects of the West Kingdom. Também não. Ixi, já entrei numa sequência de nãos agora, hein? O Battlestar Galactica. Eu não joguei o clássico. Joguei a reimplementação. Mas não vou contar. O Decrypto também. Adoro esse estilo de joguinho, mas ainda não. Innis também não. Seventh Continent. Entra naquela vibe ali daqueles jogos que são grandes. E é uma... Adoro. É uma pena que não seja todo mundo que tem acesso a ele. Justamente por ele ser grande e tal. Então, o Key Flower e o Trictarium também não joguei. Então, vamos fazer aqui a minha soma aqui. 10, 20, 30, 41 de 100. Tá? Então, eu lanço aí o desafio para os outros edus, para os outros canais. Certo? Para você aí que assiste a gente, né? Ou fazer um vídeo ou mandar aí nos comentários qual que é o seu score do top 100 do BGG. Certo? Então, é isso aí, galera. É quando a gente vê aqui, assim, a gente tem aquela sensação boa de muitos jogos bacanas que a gente jogou que estão nessa lista aí. Mas também a gente vê que tem muita coisa bacana ainda para a gente experimentar e jogar. Certo? Abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.